É 12h55, atenção, atenção aqui gente, o mundo inteiro espera a vacina contra o coronavírus. Precisa ficar absolutamente claro que só assim a pandemia será controlada definitivamente. Mas enquanto isso, outras vacinas estão sendo, aí não pode, estão sendo esquecidas nos postos de saúde, gente. É vital manter a vacinação em dia para evitar doenças como sarampo, poliomielite, que não ficam em casa, elas não ficaram em casa. Mas então, vacinação, balança aí. O cartão de vacina em dia traz tranquilidade para a Amanda. Mãe de Alice, de 8 anos, ela faz questão de manter regular a vacinação da filha. Desde o nascimento de Alice, eu procuro estar em dias para evitar qualquer doença que possa causar no momento, pela vida dela inteira, para estar protegendo ela sempre. Para muita gente, o medo de se contaminar com o novo coronavírus tem sido maior. O que tem provocado queda na imunização de crianças em todo o país. A avaliação é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em tempos de pandemia, a preocupação com a vacinação regular deveria ser ainda maior. Em Aracaju, baixas coberturas vacinais estão sendo registradas desde 2016. Durante a pandemia, o problema se intensificou. Atualmente, temos vivenciado uma intensa corrida pelo desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, assim como também um intenso desejo pela população em ter essa vacina apertada nas nossas unidades básicas de saúde. E isso se contrasta com as baixas coberturas vacinais que estamos tendo desde 2016 e que se intensificou agora com a pandemia da Covid-19. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju é que, mantendo os protocolos de proteção ao novo coronavírus, os responsáveis possam levar as crianças à unidade de saúde mais próxima, portando cartão de vacina. Orientamos você a procurar as unidades básicas de saúde, portando cartão de vacina e a caderneta da criança para atualizar a sua situação vacinal. Só assim, nós não teremos uma situação pior nessa pandemia que estamos vivenciando. Pois é, a nossa Pri aqui me contando que ela foi vacinada, o Pedrinho, tão importante. A minha vacinação, eu tenho uma carteira de vacinação absolutamente perfeita. É isso, é essa responsabilidade para conosco também. Meio-dia e cinquenta e oito.